Jéssica, desculpa, Jéssica. Só lembrando que tudo que eu faço é pelo seu bem, tá, meu amor? Ó, você chamou, Ferdinando? Já falou com Jéssica? Sim, chamei. Eu tenho uma proposta pra você. É? Qual que é? Então, você não acha que foi escroto tudo isso que Jéssica fez comigo? Ah, eu concordo com você. Foi sim. Concorda, né? Você não acha que ela tem que aprender alguma coisa com isso tudo pra ser uma pessoa melhor na vida? Ah, é? Até pra se desenvolver, né? É, eu também acho. Não que você esteja com ciúme desse lance da peça, mas eu acho assim, que se fosse um fracasso, ela aprenderia algo e se tornaria uma pessoa melhor. O que você acha? Ah, você tá pensando assim, dar uma sabotadinha nela. Acho sabotada uma palavra um pouco pesada. Talvez Jéssica esteja precisando, assim, de uma jornada de aprendizado pessoal, eu diria, dessa forma. Ah, ó, já sei, ó. Eu posso falar pra ela que eu tô doente pra desistir da estreia da peça. Não. Jéssica é capaz de te deixar na UPA e ir lá fazer a peça. Ah, então eu posso dizer, então, que parecia um morcego no teatro. Todo teatro tem morcego. Mais fácil o morcego ter medo de Jéssica. Também não rola essa. Não, então qual que é a ideia, irmão? A ideia é o seguinte. Pensa comigo. E se a gente falasse que você tá trabalhando numa agência em que só trabalham mulheres e que você vai ser o primeiro homem contratado? Isso, e que vai ter um desfile de cueca. Ela morre de medo disso. Ela morre de medo disso. É. Adorei sua ideia. Acho que já pode girar o papo. Galera, vocês não vão acreditar. Eu resolvi os nossos problemas, tá? Com a parada da greve. Eu fiz uma parceria com a maravilhosa Wanda da Van. E ainda por cima vai ter quentinha da minha mãe, pra quem, ó, ligar agora. Então, ó, arrasta isso, arrasta aí, clica no link e já marca o seu... Isso, um beijo, gente. E aí, Jéssica, firmeza? Firmeza! E aí, muitos passageiros? Não, o movimento caiu demais, mano. Por isso que eu tô aqui, inclusive, eu vim pegar as quentinhas. Sério, você não sabe o que aconteceu. Azedou, você acredita? Azedou? Aham. Por causa da luz. Da luz? Da luz do sol. O calor do cacete. Aqui no Meyer, azedou. Você acredita? Não. Uma pena, eu vou lá. Tá?